Olá meus irmãos, Deus os abençoe e estamos aqui para mais uma conversa e dessa vez eu quero falar a respeito da mensagem Jeová Giré, parte 3 e primeiramente apoiá-la com 1 Coríntios capítulo 2 para falar de algo muito sensível, porém real, para a Igreja Gendia, aqui no Tempo do Fim, algo que está produzindo fé em nossos corações, fé para o arrebatamento. Primeiramente quero ler 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 que diz, Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Por toda a Bíblia, através dos símbolos, através dos personagens, através das histórias, através dos tipos, Deus escondeu os mistérios da redenção, especialmente os mistérios para o tempo do fim, para trazer a fé de arrebatamento. Isso tudo está apontado na Bíblia em tipos, especialmente quando se refere ao tempo da tarde, ao entardecer. Também está representado na vida das pessoas e também representado no sonho de Abraão. Abraão é nosso pai na fé, tudo que Deus fez, através de Abraão, diz respeito à semente real, aqui no Tempo do Fim. Porque antes de Deus fundar a nação de Israel, Abraão era um gentil. E Abraão representa o tempo da graça, representa a igreja eleita, representa a semente real, representa tudo que é perfeito para nós, aqui no Tempo do Fim. Abraão representa o real crente, esse que alcançaria a perfeição através de fé na palavra. Uma fé clara, pura e inadulterada, ou inadulterável. Não que a gente não possa fazer perguntas. Veja, Jesus respeitou Tomé, quando Tomé disse, se eu não colocar o meu dedo nas feridas, eu não vou crer nele. Deus respeita. Mas a semente real de Abraão, ela é eleita e predestinada nele. Nós estávamos assentados em lugares celestiais, em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Veja, nós éramos seus pensamentos, ou nós estávamos em seus pensamentos. Uma outra palavra, nós somos atributos de Deus, sementes reais, expressadas e materializadas no tempo, na estação, na posição geográfica, ordenada por Deus para cada um de nós. Nós estávamos representados no acampamento celestial, quando Moisés subiu e foi na glória, e ele viu todo o acampamento dos santos, e ele desceu e estabeleceu o acampamento em forma de um quadrado, e colocou a bandeira de um leão em uma posição, depois colocou a bandeira de um bezerro, depois colocou a bandeira de um homem, e por último, uma águia voando. No meio estava o santuário, a mesma visão que João viu em Apocalipse 4, a mesma visão dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e podemos colocar o livro de Atos bem no meio. Tudo isso representado na eternidade. E Moisés faz, vamos dizer assim, uma maquete disso aqui embaixo, uma representação. Então temos algo muito sensível, muito sensível, em Gênesis 15, quando Deus estabelece o seu pacto com Abraão, por conseguinte, com a semente real, com cada um de nós. Ele mostra algo muito sensível nesse pacto. Vamos ler. Gênesis 15, E disse-lhe ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Falando das promessas, falando da terra prometida, falando do filho que viria. Então Deus estabelece um pacto com Abraão. Ele disse-lhe, Toma uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, veja, fêmeas, e um carneiro de três anos, um macho, e uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. Veja, um pacto entre Deus e a semente real, simbolizada por duas fêmeas, um macho, e um arrola e um pombinho, que são da mesma família. Arrola e o pombinho representam a cura divina. Não foi partindo, porque tanto no Velho Testamento, como no Novo, nós tivemos cura divina. Mas, aqui está o pacto, veja, do Velho e do Novo Testamento, e também o pacto com a semente gentia, nos últimos dias, representada pelo macho, o cordeiro, a palavra. Eu disse que seria algo muito sensível. Veja, e trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. Um tipo perfeito do que Deus fez com Jesus Cristo. Dividiu-o em dois. O corpo físico está assentado na eternidade, na sétima dimensão. mas o Espírito Santo, ele enviou para baixo, para incorporar, para encarnar, a igreja verdadeira. Duas partes. Vejam, e aqui no tempo do fim, teria que aparecer um ministério idêntico ao de Jesus Cristo, que se encaixasse perfeitamente. Quando você junta as duas partes, não há diferença. É para mostrar o pacto, confirmar o pacto, as duas metades, uma parte na frente da outra. Então, esse é o pacto, das metades. E Deus viria aqui no tempo do fim, para confirmar o pacto, quando apareceria o ministério idêntico ao de Jesus Cristo em sua primeira vinda, o ministério do Filho do Homem, Deus mesmo agora, em carne humana, para mostrar-se a semente real e confirmar o pacto com a semente real para trazer a fé para o arrebatamento. Que escritura tão preciosa! Então, vejam. E trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, veja, foi no entardecer que ele se revelou aos dois discípulos no caminho de Amaus. Zacarias diz que no entardecer haveria luz e era no entardecer que Deus descia no jardim do Éden para ter comunhão com a sua família, Adão e Eva. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Veja, Mateus 25, a igreja adormecendo e ouviu-se um clamor, eis aí, veio o esposo para representar o fim da era no entardecer. E eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Não seria nem noite nem dia. Então disse a Abrão, saibas, ou então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e serví-los-ão e afligí-los-ão quatrocentos anos. Veja, mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda e tu irás a teus pais ou a teus pais em paz, em boa velhice, serás sepultado e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso seria o quê? Posto o sol, houve escuridão e um forno de fumo, uma nuvem e uma tocha de fogo, o pilar de fogo que passou por aquelas metades. Por isso aqui no tempo do fim, quando o pacto é confirmado, ao pôr do sol, veja, a nuvem é fotografada, o pilar de fogo é fotografado, porque ele veio aqui para confirmar o pacto com a semente real. Naquele mesmo dia fez o senhor um conserto com Abrão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra desde o rio Eufrates, ou melhor, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Então veja, que escritura maravilhosa. Então o profeta na mensagem de Jeová de Iré, falando sobre isso no parágrafo 99, ele mostra como que Jesus Cristo nasceu em abril debaixo da influência de Áries. Áries é o carneiro. de Jesus Cristo. Não dezembro, não a cabra, como a igreja católica quis exemplificá-lo. Não, 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 não. Capricórnio, a cabra, não. Abril, Áries, cordeiro, a palavra. Então veja, aí está mostrando claramente, parágrafo 100 agora, a noiva da semente real não será chamada de ela. Igreja, sacrifício denominacional de cabra. Isso é catolicismo. Jesus não nasceu em dezembro. Dezembro é cabra, capricórnio. Ele nasceu em Áries, o cordeiro, o carneiro. Veja, não, mas por ele a palavra manifestada do carneiro, pois ele é a palavra e o carneiro, não chamado, ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. E ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome, levaria o seu nome. Olha que coisa. Por que temos isso então? Um gentio levaria seu nome, o carneiro, não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele, aleluia. Parágrafo 101. A semente real veria isso. Vocês não podem ver Malaquias 4 acontecendo, restaurando de volta a fé original, a palavra de Deus? Certamente vocês podem ver isso. Nós não temos que fazer isso mais claro. Deixa aquela deliminação, irmão. Homens, volte para aquela palavra e a voz do último dia e o sinal do último dia é para mover o povo de volta à fé original. Malaquias 4 assim disse, de volta para a palavra e ele era a palavra, não ela, não a deliminação, ele, o nome do Senhor Jesus, a palavra agora vindicada pela promessa. Que coisa maravilhosa, meus amados. A palavra que foi prometida em São João 14, 12, as obras que eu faço, vós as fareis. Malaquias 4, a mesma coisa que ele disse, também Lucas 17, que nos últimos dias a manifestação do mundo seria colocada exatamente em ordem como foi no dia de Sodoma e Deus desceria manifestado em carne humana e conheceria os segredos do coração. Jesus disse a coisa que aconteceria nos dias quando o Filho do Homem estivesse sendo revelado no fim do mundo. Que escritura sensível, somente um profeta para abrir ela e somente um eleito para crer nisso. Espero que seus olhos estejam sendo abertos, não por mim, eu não penso, isso é uma mentira, mas pelo Espírito Santo. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.